Olá, você já conhece o Grupo B38? Ele é o maior grupo de apoio para a reeleição de Bolsonaro em 2022. Estamos em mais de 600 municípios pelo Brasil e também no exterior. Olha, você que quer ajudar a mudar o Brasil, una-se a nós e a nos conhecer. Será muito bem-vindo. Estamos lá no Facebook, Grupo B38 Oficial. Contamos com você. Venha ter rosto, venha ter voz. Bolsonaristas Unidos, de norte a sul, de leste a oeste.